Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje vou mostrar para vocês qual o limite de saque que você pode sacar nos caixas eletrônicos com o cartão do banco original. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de inscritos e de vários comentários me perguntando quanto posso sacar nos caixas eletrônicos com o cartão do banco original. Pessoal, antes de tudo peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal. Então pessoal, o limite diário para sacar nos caixas eletrônicos com o cartão do banco original é de R$ 2.000,00 por dia, certo? Tendo alguns caixas eletrônicos só sai de R$ 1.000,00 por cada vez. Mas o limite total diário para sacar da sua conta do banco original é de R$ 2.000,00. Pessoal, se você tem dúvidas sobre o banco original, vou deixar o link da minha playlist na descrição, vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais para você tirar suas dúvidas sobre o banco original. Tem vários vídeos sobre o banco original, vou ficando por aqui, até mais, tchau. Tchau. Tchau.